Hoje nós vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre rede monofásica, onde nós temos aqui o neutro fio azul e a fase fio preto com tensão em 220 volts, e rede bifásica, onde nós temos aqui os dois fios vermelhos com tensão também em 220 volts. Existem algumas regiões que de fase para fase, sendo aqui os dois fios vermelhos, nós vamos ter uma tensão de 220 volts. Já em outras regiões nós vamos ter a mesma tensão, só que agora entre fase e neutro. Um exemplo, em Santa Catarina nós temos entre fase e neutro 220 volts, já no Paraná nós temos a mesma tensão, só que entre fase e fase. Então, medindo aqui a tensão entre fase e neutro, em Santa Catarina nós temos ali 219 e 220 volts. Já medindo entre fase e fase, no Paraná, percebe que nós temos ali a mesma tensão de 219 e 220 volts. Então, nesse exemplo aqui, todo equipamento 220 volts, que estiver ligado lá em Santa Catarina, na minha rede monofásica, sendo fase e neutro, podendo ser geladeira, ar-condicionado, micro-ondas, forno elétrico. Então, esses mesmos equipamentos eu posso ligar também aqui na minha rede bifásica com tensão em 220 volts no Paraná. Só lembrando que no Paraná nós vamos ter padrão de entrada monofásico com tensão de 127 volts e padrão bifásico, onde nós vamos ter duas fases mais o neutro, com opção de ligar equipamentos em tensão de 220 volts, sendo fase e fase, e 127 volts, sendo fase e neutro. Então, voltando para a rede monofásica com tensão em 220 volts, onde nós temos aqui a fase e neutro, mais a rede bifásica, onde nós temos duas fases com a mesma tensão. Não me importa, se o meu equipamento for com alimentação em tensão de 220 volts, eu posso ligar ele tanto aqui na rede bifásica com tensão em 220 volts no Paraná, como em Santa Catarina, onde nós vamos ter aqui a fase e neutro com a mesma tensão de 220 volts, que vai ser a mesma coisa. Então, percebe que não muda nada. O que eu não posso é ligar equipamentos trifásicos com tensão de alimentação em 220 volts em qualquer uma dessas duas redes. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês, lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos na prática a diferença entre rede trifásica 220 volts e rede trifásica com alimentação em 380 volts, e como ligar também um motor com tensão de alimentação em 220 volts, tanto na rede trifásica 220 como na rede trifásica 380 volts. Curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.